Obrigado, senhores e senhores. Agradeço a Nigéria e a secção comenta e senhores. Pode agradecer a família. A equipe do meu irmão de Pai Cristiano, que é uma voz de mim, que é uma voz de segundo discurso, que é um segundo dia da disciplina de Nigéria. A gente está aqui. É uma voz de mim, O que é isso? Então, eu aprendi com o dia, e então foi como eu aprendi, e eu aprendi de novo. E agora, Deus me mostrou muitas coisas em diferentes maneiras. Mas a coisa é que quando eu me tornou um médico, eu aprendi sobre o médico, porque eu estava aprendendo muito em Nigeria, em mercados, em alguns lugares, em muitos lugares. Eu aprendi com a família, eu aprendi com a família, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E então, eu não me lembro, mas eu acho que foi em 1964 que eu recebi o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso, e eu não me lembro, então eu não me lembro. Então, eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Então, quando eu me lembro, e também me lembro, eu não me lembro, como eu continuo? Eu disse, ok, continuo, eu tenho três dificuldades com o que eu tenho. Isso é parte do que eu aprendi. Então, isso é o que eu aprendi. Eu aprendi com o tempo de vida. Eu aprendi com o tempo, mas eu tenho problemas com o tempo. Eu aprendi com o tempo. Quando eu aprendi a Bíblia, eu aprendi o 2º Bíblia de João. Eu aprendi com o tempo. Eu aprendi com o tempo. Eu aprendi com o tempo de vida. Eu aprendi com o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o relâchamento dos israelites. E então, se você olhar para a Bíblia muito bem, você vai ver que os que estão trabalhando com o Senhor Jesus Christ, há muitos que eles não podem imaginar, mas ainda, eles estão trabalhando com a rota, tentação. Think de um apóstolo Peter, quando o presidente estava havendo problemas. Ele uniu três vezes. Mas o que aconteceu? Ele foi... ... ...